Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos resolver agora o exercício 14 da FUVEST 2019. Tá legal? Primeira fase, tá? Então, o camarada fala assim. O consumo calórico de um animal de sangue quente é proporcional à área da superfície do seu corpo. Um animal com massa de 3,5 kg consome 250 kcal diárias. O gráfico relaciona a área superficial desse animal com a sua massa. Então, eu tenho um gráfico aí que relaciona a área com a massa. Considerando o gráfico, conclui-se que, se a massa desse animal dobrar, o seu novo consumo diário de energia em quilocal será aproximadamente quanto que vai ser? Bom, então, olhando para o enunciado, ele fala que para 3,5 kg consome 250 kcal. Só que ele diz que o consumo vai com a área. Tá legal? Quer dizer, o consumo calórico é proporcional à área superficial do corpo. Então, o que eu tenho que ver aqui é que para 3,5 kg... Tá legal? Quanto é que eu vou ter de... Quanto é que eu vou ter de área superficial? 3,5 kg vem aqui, ó. 3,5 kg... Vai dar isso aqui. Isso aqui é 0,1, aqui é 0,2. Isso aqui é 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,2. Então, aqui eu tenho 0,14, tá? Esse é 0,14. Tá ok? Muito bem. E se a massa dobra? Se a massa dobra, ela passa a ser 7 kg. Tá legal? Se a massa dobra, a área não dobra. Ela não chega a aumentar tanto, tá? Então, se eu tiver 7 kg de animal... Vem aqui nos 7 kg... 7,7, 7, vem aqui... Eu vou ter uma situação... Vai dar isso aqui, tá? Aí a gente vem aqui, pega um lápis pequeno, um lápis fino... E marca que isso aqui é 0,22. São os números que vão entrar na nossa regra de 3. Tá legal? Então, como ele diz que o consumo de energia é proporcional à área do corpo... Tá legal? Eu preciso usar a área do corpo para poder calcular o novo consumo. Tá? Então, basicamente é assim. Vamos voltar aqui para o lápis azul. Se eu tenho 3,5 kg... A gente vê no gráfico... Que a área superficial vai dar 0,14 metros quadrados. Tá? Então eu vou ter 0,14 metros quadrados. E o enunciado falou que eu tenho que consumir 250 quilocalorias. Né? Se a massa dobra 7 kg... Pelo gráfico... Eu vou tirar que a área superficial sobe para 0,22... 0,22 metros quadrados. E aí eu quero saber... Qual é o meu consumo de energia. Tá? Aqui que vai entrar a regra de 3. Tá legal? O consumo de energia... Dividido... Pela área do camarada... Que é 0,22... É igualzinho... A 250... Dividido por 0,14. Então... A quantidade de calor aí necessária... Vai ficar igual a 250... 50... Vezes... 0,22... Dividido... Por 0,14. Se fosse 0,21 era só multiplicar por 3 e dividir por 2. Se fosse 0,21 e 0,14 era só dividir por 2 e multiplicar por 3. 250 dividido por 2 dá 125, 125 vezes 3 vai dar 275, só que é um pouquinho a mais, olhando para as alternativas lá, a gente disse que C é aproximadamente 390 quilo calorias, tá? A alternativa certa é a alternativa D. Muito bom.